Olá amigos do Aviação Sem Mistério, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais um episódio do Aviação Sem Mistério. Hoje estamos indo para Guarulhos fazer uma reserva lá das 11 às 14 horas, só para vocês terem uma ideia temporal aí, hoje 27 de dezembro, segunda-feira, São Paulo sendo São Paulo, mesmo época de final de ano, Marginal Tietê super movimentada, muitos caminhões aqui e tal. Por falar em caminhões, eu quero mandar um grande abraço a todos os caminhoneiros do Brasil, ao Eliseu Herbst de Florianópolis e a um grande amigo meu chamado Fábio De Carli, que também é comandante de 737 e que está conosco aqui no canal. Um abraço ao nosso amigo Romário, lá de Juazeiro do Norte, um abraço ao Kenji Shibuya, a Ruth Maria, a Mara Aparecida, ao João de Luca, ao Felipe da Manutenção, que trabalha na mesma empresa que eu e um abraço a cada um de vocês aí. Gente, o capítulo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Windshear, Windshear é tesoura de vento e agora, no verão, em Guarulhos e também nos outros aeroportos, existe sempre a probabilidade de Windshear. A Windshear é um termo em inglês usado para denominar um fenômeno meteorológico chamado tesoura de vento, que é quando acontece a mudança muito rápida na direção do vento, podendo inclusive tirar a sustentação do avião. E avião sem sustentação não voa. Então eu vou passar alguma coisa para vocês aí sobre o Windshear, tá ok? E ainda vai ter um episódio, vai ter um episódio que eu vou contar para vocês, que eu não tenho notícia, acredito ser, eu e mais um amigo meu, que é um grande amigo meu chamado Igor Bueno, que nós voávamos juntos na época, né? Que nós enfrentamos duas Windshears no mesmo dia. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a Windshear hoje. Esse CB enorme que está em cima de São Paulo, Guarulhos. E o que é um CB? É o que a gente chama de Cúmulo Nimbus, que são aquelas nuvens de tempestade muito fortes, né? E aqui, ó, eu vou mostrar que eu vou fazer um 360 aqui, ó, para vocês verem. Então essa área aqui está mais livre, está mais bonito o tempo. E aí vai fechando, vai ficando escuro, preto. E aí você chega aqui e tem essa área aqui bem escura, né? Aí tem um avião decolando ali, ó, um avião pequeno, né? Turbo hélice. Está com jeito de ser um Brasília, um Bandeirante, alguma coisa aqui, não dá para ver. Aí daqui a pouco a gente vê um outro avião maior decolar. Aqui, ó, numa situação como essa, quando você tem um CB assim, ó, nas proximidades do aeroporto, é onde a gente pode ter o que a gente chama de Windshear. Windshear, se a gente fizer a tradução literal, é tesoura de vento, tá? O que é o Windshear? O Windshear é um fenômeno meteorológico sempre associado a esse tipo de nuvem de tempestade, que é o cumulonimbus, na qual a variação do vento, ela pode ser tão forte, tão repentina, que pode cessar a sustentação nas asas do avião e a aeronave pode até mesmo ser arremessada ao solo pelas forças das descendentes em combinação com a mudança de vento, a alteração da direção do vento repentina. Hoje, todos os aviões comerciais e muitos aviões executivos, tem o Predictive Windshear System, ou PWS, no qual o piloto é alertado da presença da Windshear. Olha, vai começar a cair raio, vocês estão vendo? Eu vou ficar mais um tempo aqui, enquanto for seguro, filmando, né? Para que a gente possa mostrar. Estou esperando uma decolagem do avião maior para vocês. E a Windshear, ela foi descoberta aí nos anos 70, esse fenômeno, né? O cientista que deu início às pesquisas é o Ted Fujita. Se eu falar alguma coisa errada aqui, depois vocês me corrijam aí nos comentários, tá? Se não me engano, ele é da Universidade de Texas, na época, e ele fez... O vento está começando a ficar mais forte e está começando a cair em água. Ele começou as pesquisas a respeito das Windshear e das Microbursts, que são correntes de vento em direção ao solo, né? Correntes verticais muito fortes, né? Houve um acidente nos Estados Unidos com uma aeronave com o Lockheed Tristar na final lá. Esse avião caiu e aí foi por conta da Windshear e da Microbursts que derrubou esse avião. Eles não sabiam o que era isso. E aí eles foram estudando, estudando, estudando os fenômenos, até que acharam a existência desse fenômeno e mudou a aviação mundialmente. Mudou todo o comportamento da aviação comercial com relação à presença de Windshear, principalmente nas imediações do aeroporto. Aqui a gente vê um A320 decolando. Se aconteceu o que eu estou pensando, que essa chuva começar a cair agora, o aeroporto vai fechar, tá? Porque não é prudente decolar com uma situação dessa acontecendo, né? Você pode decolar e ser pego pela Windshear, né? E aí as consequências podem ser consequências muito negativas. Olha, a chuva está ficando bem forte agora. Eu vou encerrar essa filmagem por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação aí sobre a Windshear. Abraço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.